JNYCrochê, novas aulas passo a passo toda semana. Inscreva-se já! Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo de uma capinha para botão de fogão feita aqui com a flor Julieta. Essa flor é muito bonita e ela pode decorar o seu fogão de uma maneira bem bacana, bem fácil também, é uma peça bem rápida, bem fácil de ser feita. E eu vou mostrar aqui para vocês como colocar o elástico com o próprio crochê. Então, é uma dica também bem interessante que vocês já vão saber durante essa aula. O material da aula de hoje vai ser aqui a linha na cor amarelo e laranja mesclado, branco, uma pérola para colocar no miolinho da nossa flor e também a gente vai precisar de lastex, que é esse elástico bem fininho que a gente encontra procurando por esse nome mesmo, lastex, tá ok? A agulha utilizada vai ser a número 2 milímetros. Então, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. A gente vai começar aqui partindo da nossa flor. Eu vou utilizar aqui a flor Julieta, que é uma flor muito bonita e você pode fazer em diversas cores. Eu estou fazendo aqui com o amarelo e o laranja, mas você pode fazer também em outras cores, tá ok? O passo a passo da flor Julieta eu já fiz em outra aula, então eu não vou fazer aqui com vocês agora. Eu vou deixar o link na tela, é só você clicar. Não vai interromper esse vídeo, vai ser aberto em nova aba. Então, se você quiser, pode clicar, faz o passo a passo da flor Julieta e aí volta pra gente continuar aqui com o nosso passo a passo. Agora eu vou explicar já a partir aqui da flor a confecção da nossa capinha pro botão. Depois então que você tiver a sua florzinha finalizada, a gente vai fazer então a laçada inicial com fio branco. Vamos pegar aqui a nossa florzinha e vamos virar pro lado avesso. Aqui no avesso da nossa flor, a gente vai pegar as duas laçadinhas de trás aqui do ponto, bem aqui nesse meinho aqui, entre uma pétala e outra. Aqui a gente vai passar a nossa laçada inicial. Vamos fazer uma correntinha que vai servir aqui pra gente como nosso primeiro ponto baixo. Vamos fazer quatro correntes. Venho aqui na próxima união entre uma pétala e outra. Vou fazer novamente um ponto baixo. Sempre pegando aqui a argolinha de trás do ponto. Quatro correntinhas novamente, venho aqui no próximo espacinho, faço um ponto baixo e assim a gente vai trabalhando até o fim da nossa carreira. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e vamos subir a próxima carreira. Fazendo aqui três correntes pra servir como primeiro ponto alto e quatro pontos altos aqui nessa argolinha que a gente trabalhou na carreira anterior. Em cima do ponto baixo, a gente coloca um ponto alto e trabalha novamente quatro pontos altos aqui nessa argolinha de base. Em cima do ponto baixo, novamente, um ponto alto. No próximo espaço, a gente coloca novamente quatro pontos altos e vamos trabalhando assim a volta inteira até o fim da nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, ponto baixíssimo. Agora, a gente já vai subir a próxima carreira. A gente vai trabalhar duas correntinhas pra servir como primeiro meio ponto alto. E vamos trabalhar nessa carreira um meio ponto alto em cima de cada ponto de base. Então, a gente laça a agulha, entra aqui no ponto, puxa o fio e vai ficar com as três laçadinhas. A gente tira as três de uma vez da agulha. Esse aqui é o meio ponto alto. A gente vai trabalhando assim até o fim da nossa carreira. Chegando ao fim da nossa carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo. E agora, a gente já vai começar a próxima carreira, que vai ser a carreira onde a gente já vai prender o lastex. No entanto, nesse ponto aqui, a sua capinha, ela já tem que tá cobrindo todo o botão. Então, você tem que colocar no seu botão do fogão e ver se ela já tá cobrindo aqui, ou pelo menos tá assim na bordinha do botão. Se ela tiver muito pra cá, sobrando muito botão ainda, você, em vez de fazer aqui uma carreira de meio ponto alto, como a gente fez, você vai fazer uma carreira de meio ponto alto. Se tiver sobrando muito ainda, aí você vai fazer uma carreira de ponto alto no lugar dessa carreirinha de meio ponto alto. E, dependendo do espaço que tiver sobrando, aí você vai fazer uma carreira de meio ponto alto ou ponto baixo, tá? O que for suficiente pra que a tampinha fique sendo aqui completamente coberta, tá? Ela pode tá até um pouquinho assim sobrando, mas não pode tá mais do que isso, tá? Ela tem que tá bem aqui no limite. Essa capinha tem que tá cobrindo praticamente todo o botão, tá bom? O ideal é que ela fique assim, bem no limite, ou sobrando um pedacinho assim, tá bem? Então, você já sabe já o que tem que fazer se a capinha ficar pequena no seu botão. Ficar grande, eu imagino que não vai ficar, mas caso fique, aí é só retirar essa carreirinha aqui de meio ponto alto que a gente fez, tá bom? Então, o lastex a gente vai medir pelo botão. A gente vai colocar lá o lastex no botão e ele tem que ficar assim, dessa maneira, bem apertadinho, mas com um espacinho aqui que ainda dê pra puxar o elástico e ele não rompa, tá? Então, chega um momento em que o elástico ele não abre mais, ó. Mais do que isso ele não abre. A gente tem que deixar essa sobrinha aqui, tá bom? Mas pode perceber que ele não cai aqui da tampinha. É assim que tem que ficar no seu botão. Ele não pode soltar do botão, ficar caindo. Porque a função do elástico é segurar, né, a coisa que ele tiver. Então, no caso aqui, a nossa capinha de botão. Feito a medida, a gente vai cortar e prender um nozinho. O nó que a gente vai fazer vai ser um nó de marinheiro. Eu vou só mostrar aqui como é feito o nó de marinheiro. A gente tem aqui os dois pedacinhos e a gente vai fazer um nó que o mesmo fiozinho passe por cima nas duas vezes. Então, a gente passa aqui esse fio, esse ladinho do fio por cima. Fez o nó. Então, o que era desse lado, veio pra esse. Agora, esse mesmo fio tem que passar por cima de novo. A gente vai apertar, eu não vou apertar aqui porque eu tenho que soltar esse nozinho. Mas, a gente aperta bem e aí corta os excessos. Esse tipo de nó, ele não solta. Por mais que você puxe, ele não vai soltar. Por isso, eu não vou apertar, porque realmente ele não solta. Esse elástico aqui, eu fiz com esse nozinho de marinheiro e por mais que a gente puxe, ele não solta. Tá? Fica bem preso mesmo. Esse aqui eu também fiz com esse nozinho. E isso é importante porque o elástico, ele vai ser esticado. Com o tempo, a gente vai colocando no fogão, vai esticando. E se o nozinho, ele tiver feito de maneira errada, ele pode se soltar. Tá bom? Então, agora que vocês já sabem como vão fazer o nó, façam o circulozinho com o lastex na medida do seu botão. Tá? De um jeito que fique presinho mesmo no botão, não fique caindo. Tá? Não fique assim, ó. Tá bom? Eu tô dizendo pra tirar a medida pelo seu botão, porque essa capinha eu fiz num tamanho bem certinho. Mas existem botões menores, pouca coisa, mas existe essa diferença de um botão pro outro. Às vezes a diferença não é muito, mas existe. E o elástico, ele vai tirar essa diferença, porque ele vai deixar a tampinha, a capinha bem grudadinha na tampa. Tá bom? Ou melhor, no botão, perdão. Então, a gente vai aqui começar a prender o lastex. Aqui a gente tá com a nossa laçada ainda presa no nosso trabalho. Então, a gente vai passar esse elástico aqui, ou melhor, vai passar a capinha por dentro aqui do elástico. O elástico, ele vai ficar aqui preso no nosso fio que a gente tá usando pra trabalhar as nossas carreiras. A gente vai trazer aqui, vai colocar novamente a agulha aqui na laçadinha, e a gente vai trabalhar uma carreira de pontos baixos. Então, a gente vai fazer uma correntinha pra servir como o primeiro ponto baixo, e vamos trabalhando, deixando esse lastex aqui no meio do nosso trabalho. Então, a gente vai passando aqui a agulha por baixo do lastex, puxa o fio, e aí já trabalha por cima, fazendo ponto baixo normalmente. A gente vai prendendo assim, e o lastex vai ficando aqui no meio do ponto. Então, ele fica aqui bem invisível. Eu vou trabalhar toda essa carreira dessa forma, e quando o elástico ele começar a puxar, não tem problema, é só você esticar e continuar trabalhando dessa forma, tá bom? Vou trabalhar, então, toda essa carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente prende um ponto baixíssimo, e já pode arrematar o nosso fio. E então, aqui, pessoal, a nossa capinha pra botão de fogão finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Quem gostou, clique em gostei, compartilhe. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, inscreva-se. Assim você fica sempre por dentro das novidades. Lembrando que nós temos novas aulas toda semana. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Visite nossa loja virtual e nosso blog. Links na descrição do vídeo. Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. JNY Crochê. Feito com carinho. Criado pra você.